Olá amigo do YouTube, olá parceiro do canal, estou apresentando a minha mais nova requisição, a Ratsa Strike 1000S, disse que é uma nova postagem, uma nova configuração, fala que é polímero emborrachado, mas eu só vejo emborrachado aqui, são uns pega legal, com uma coronha bem arrojada e diferente, bem parecida com a outra, mas com alguma mudança, e sempre os caras mudam para melhor, eu já vou fazer o teste do sabão, para já estar postando o vídeo para vocês, que eu acho que é bom ter bastante pessoas apresentando já ela, lá na Turquia, nos Estados Unidos, em outros países, aqui no Brasil poucas pessoas apresentaram ela, eu estava querendo adquirir uma outra, então resolvi postar nessa aqui, na Strike. O chumbo que eu vou apresentar para vocês no teste do sabão, o Crosman, o Trashok, já apresentei esse chumbo com a outra Norica, Roll-O-Point, e mais o extra, o Jumbo Monstra, de perfuração. E o primeiro, vamos usar da Crosman. Em cima, como todos os testes no sabão IP, depois vamos abrir para ver. Outro é choque. Aqui com aquela ponta oca. O chumbo, dizer também que é 24.5 gramas, ele é mais pesado do que o chumbo da Nitro City, é mais pesado do que o da 6 milímetros, mas com ela foi muito bem, está dando muito bem. E chumbo para ela aí, vamos lá. No meio. Agora o Exate Jumbo Monster. Todos entram muito bem, porque não tem latão no Stein, o chumbo é muito bom. Estou tirando meio enviasado assim, pode ser que... Vamos tirar o chumbo. Vamos dar uma olhada agora. Vamos tirar o primeiro e colocar direitinho ali. Passou o primeiro, deixa aqui. Deixa em cima, que é melhor. Aqui em cima. Segundo. Passou. Acabamos de passar no mercado para comprar o chumbo, então o chumbo é novo. Terceiro. Também passou. Aquele de impacto. Esse passou. E o... O Croisman. É o de cima. Chegou aqui, mas não saiu. O Ultra Choque. Está aqui. O Ultra Choque está parado ali. Já o Monster. O Jumbo Monster. Esse chumbo de perfuração. Passou a quarta. E vamos abrir. Já vi onde que parou na última. E parou na quinta. Barra. Deixa eu tirar aqui. Olha ele aí. Na quinta barra. Está aqui, olha. Então. Dois parou. Deixa eu mostrar de noite. De novo. Muito bom de impacto. Ele vira um cogumelo. É muito bom para casa de caça. Esse de perfuração, por ser um chumbo leve 15.5 grãs. Perfurou bastante, mas foram na quarta. Esse de Ultra Choque já era esperar para na terceira ou na quarta. Só o Jumbo Monster. Que é esse chumbo aqui. Com esse acabamento diferenciado. Dizendo também, olha o sol batendo aí. Está bomzinho? Dizendo também que é um chumbo mais pesado que o da Nitro City. É um chumbo muito pesado. Vou mostrar quantas gramas ele pesa aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, olha. 25. Tira do sol. Vai botar no sol. Tira do sol. Deixa eu tirar do sol aqui. Cadê? Ih, o sol está batendo e ferrou. Põe longe lá que eu dou zoom. Aí. 25.4 grãs. 1 grama. Deixa eu olhar aqui. 646 gramas. Deixa eu olhar. Olha. 1,646 gramas. 24.4 gramas. Deu para pegar aí? Fica paradinho aí. Aí. Pronto. Com o mesmo peso tem esse aqui também, tá? Esse aqui tem o mesmo peso. Só por ser ponta oca ele não vai perfurar muito. Mas foi na quarta barra. Beleza. Eu estou satisfeito com... Com ela. B menor, 1,10 m. Tem de comprimento. Com o peso 3,95 gramas. Estou gostando bastante. Já cheguei. Quando eu chego com... Estou fazendo esse teste. Quando eu fiz o vídeo anterior. Eu, quando eu abro, no dia eu não faço o teste. Eu faço a limpeza. Ver se não tem efeito diesel. Para depois eu fazer o disparo. E vocês viram aí. Foi o quarto disparo. E ela não veio com efeito diesel. É o contrário das outras que eu comprei. Todas com efeito diesel. E isso não é bom fazer o teste. A carabina com efeito diesel. Porque aí ela corta bem mais. Porque o óleo. Todo mundo sabe que o efeito diesel faz dar um pouco mais de pressão. Corta mais. Como eu limpei ela. Ela não está com efeito diesel. Fiz o teste primeiro. Aí eu vim para o teste do sabão. E está boa. Sem efeito diesel. Então é válido esse teste. 60 kg de gás RAM. Vou trocar o gatilho. Colocar o gatilho. O esporte aliviado. Aquele douradinho. Que eu achei que fica meio longe. Para pegar no falange. Que é a posição correta do tiro. Pretendo trocar o gatilho. Aqui é só. Tá. Mandoleirinha vem nela. Vocês vão ver o vídeo. E antes que eu gravei. Que eu estou postando aí. Da hora que ela chegou. Vou compartilhar com vocês aí. Esse vídeo aí. Da hora que chegou. A emoção de quando você abrir a caixa lá. Ok. Um abraço. E compartilha. Compartilha o vídeo. E pode dar seus comentários lá. E dar joinha no canal lá. Estamos juntos. Um abraço.